No campus de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná são ofertados os cursos de Agronomia, Engenharia Ambiental, de Alimentos, Química e Licenciatura em Informática. O ano letivo de 2021 iniciou nesta quarta-feira e será remoto até o dia 18 de maio. Os alunos farão acesso às plataformas virtuais da UTF-PR e lá terão acesso aos conteúdos e assim farão as disciplinas que eles solicitaram matrícula. Com as aulas remotas a preocupação é com as matérias práticas. Para isso a universidade já está adotando medidas para cumprir com a grade. Isso acabou tendo esse delay no início das aulas justamente para que os professores se preparassem e se capacitassem para isso. Então serão feitas simulações, gravações específicas das práticas e posteriormente uma ideia que se discute dentro da universidade é ofertar cursos complementares de prática. Em julho do ano passado o Conselho de Graduação e Educação Profissional da instituição aprovou a abertura do curso de Engenharia Agronômica para o campus de Francisco Beltrão. 44 vagas foram ofertadas e as aulas iniciariam neste ano. Mas por conta da pandemia a direção optou por atrasar o início. A nossa ideia é iniciar esse curso assim que passar esse período mais turbulento com relação a calendários acadêmicos, com relação a aulas remotas, enfim. Então provavelmente ele iniciará assim que finalizar essa compensação de aulas e essa questão das aulas remotas.